Tropeçou no último degrau das escadas e quase torceu o tornozelo. Seus ouvidos uniam como nunca. Alcançou a portaria do prédio e viu o porteiro frenético. O homem estava assustado enquanto falava sobre assombração e apareceu do meu lado. Provavelmente Cal não tomou cuidado na hora que efetuou o salto. Rafael só esperava que pudesse explicar aquilo mais tarde. Foi até o pátio e saiu pelo portão do prédio, mas Cal não estava do lado de fora. Uma chuva densa começava a cair pesado. Rafael atravessou a rua correndo com um pressentimento que Cal estaria próximo da praça. Uma luz ofuscou sua vista. Deu um pulo quando viu o carro se aproximar. Não teve tempo de parar e se desculpar com o motorista raivoso que o xingava após ter freado. A praça estava na completa escuridão e Rafael hesitou em continuar. Apesar de sempre vazia à noite por causa dos assaltos, o lugar parecia mais perturbador do que o de costume. O pavimento quebrado deu lugar ao barro, quando o matagal que invadiu o lugar se aproximava. Em dado momento, não conseguia mais avançar e o ar não saía mais de seus pulmões. Não aguentava mais aquilo. Era desesperador. Se assustou quando uma mão surgiu das sombras e o tocou. Era Cal. Por mais que não gostasse do demônio, não podia negar que ele passava um ar de segurança. Graças a isso, o desespero foi embora. A garota está em algum lugar por aqui. Mas com essa aura pesada... Não vou conseguir encontrar. Cal se agachou e remexeu a terra molhada. O que está fazendo? Não queria recorrer a isso. Com uma bola de lama nas mãos, o demônio começou a moldar algo. Rafael se perguntava se era realmente a hora para aquele tipo de coisa. Cal fez uma pequena figura de quatro patas de barro e o pressionou de volta, contra a lama de onde o tirou. Escutou coxichos e uma língua estranha e desconexa, enquanto o demônio pressionava a terra com a palma da mão. Cal se levantou e a terra se moveu. O barro pulsou e cresceu. Parecia como se algo enterrado vivo tentasse sair. A coisa brotou com violência, entre ganidos e rosnados. Era um cão, tinha o porte médio, mas era altivo e com orelhas curtas e pontudas. Sua pelagem era completamente negra, volumosa e desgrenhada. O animal se chacoalhou para tirar a terra, mirou os olhos amarelos e ameaçadores para Rafael, mas logo virou-se para o seu invocador. Cal, quanto tempo, cara. Rafael não sabia o que pensar. Mesmo já tendo passado por tanta coisa graças a Cal, aquilo já beirava o absurdo. Realmente, muito tempo, Mantis. Cumprimentou o demônio. Faz uns oito anos, não? Acho que por aí. O cão Mantis começou a coçar a orelha com uma das patas traseiras. Preciso que ache uma vagante. Estamos com pressa. Sabe que a minha especialidade não é essa, né? Resmungou o animal, mas logo se concentrou no pedido de seu velho amigo. Apontou o focinho para o alto e depois para o chão. Farejou e então pareceu ter encontrado algo. Não vou te enganar, não. Tem algo errado. Cal o fitou em dúvida. É um apóstolo. Tem um apóstolo negro nessa área. Revelou Mantis. Cal ficou transtornado. Apóstolo? O quê? Rafael estava cada vez mais confuso. Mantis, você consegue achar a garota? Mantis apontou novamente o focinho para o chão e adentrou no mato. Foi seguido por Cal e um hesitante Rafael. O breu se instalava no lugar e o demônio acendeu o cigarro. Depois de duas batidas, o fumo se acendeu de maneira intensa e não natural e iluminou um pouco à sua volta. Não que o mato iluminado pudesse revelar muita coisa, mas era um ponto de referência que não deixava Rafael louco pela escuridão total. Quando o Munda não morre, é natural que ele vá para algum lugar. Ou ele se eleva ou decai. Começou o cal enquanto andavam por ali. Mas alguns estão tão apegados que ficam o mais próximo que conseguem do mundo dos homens. Então, se tornam vagantes e perambulam pelo mundo espiritual. Limbo. Qualquer outra coisa que queira chamar. Por isso, é quase impossível para vocês ter qualquer tipo de contato físico com a garota. A não ser que ela queira. Ela está como em outra vibração. E esses espíritos errantes nunca podem ficar nesse estado por muito tempo. Sabe por que não há vagantes da antiguidade ainda por aí? Rafael balançou a cabeça em negativa. Porque alguém sempre os leva. O mundano sentiu um calafrio. Um dos responsáveis por fazer essa limpeza são os apóstolos negros. Demônios muito poderosos que levam vagantes para as profundezas do Sheol. E ele quer levar Isabela? Perguntou um mundano assustado. Carl ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder. Essa é a grande questão. Esses demônios só aparecem para vagantes mais antigos. Ou os que fizeram coisas muito ruins durante suas vidas mundanas. Energias negativas se atraem. Era isso que estava do lado de fora do apartamento no dia que nos conhecemos? Só pude ter certeza agora, graças a um antes. Provavelmente o apóstolo a sentiu naquele dia e se interessou por algum motivo. Mas ela já havia deixado o apartamento antes dele ter chegado. Ele só não invadiu o lugar porque eu estava lá. Mas isso não explica tudo. Ele está desobedecendo ordens. Eu não acho que alguém se importe com isso. Mas se importam. Acredite ou não, apóstolos são metódicos e obedientes. Só fazem o que forem ordenados. Seu modus operandi é de perambular pelo mundo espiritual, causando apenas um mal-estar nos mais sensíveis quando ele está por perto. Mas essa coisa está criando uma zona crepuscular para agir ainda mais próximo da nossa realidade. Não só colocando o prédio inteiro como parte do bairro. Por isso não conseguiu ver as pessoas em nossa volta congeladas como no metrô. Todas elas estão aqui dentro. E o que ele está querendo com isso? Vai saber. Isso é completamente irresponsável. Até por um demônio. Só leva a crer que tem ordens superiores por trás disso. Objetivos escusos. E um apóstolo negro envolvido em algo assim é um terrorismo sem proporções. A gente precisa agir com cuidado. O cão parou e virou a cabeça, observando os dois. Depois continuou seu caminho. Tinha ignorado a presença desse mundano inútil. Mas vejo que está perdendo tempo explicando essas coisas. Qual a tua relação com ele? Cal respirou fundo. Ele é meu contratante. Rafael nunca imaginou que um cão pudesse rir. Mas por algum motivo, era o que lembrava a sucessão de ganidos que ele deu. Está todo mundo louco te procurando no abismo por quase duas décadas. E você, brincando de casinha com esses idiotas. O que é esse cachorro afinal? Perguntou Rafael. Não sou um cachorro. Sou um mastim. Mantis. Peço que mantenha sigilo do meu paradeiro. E da minha situação atual. Sabe que eu não abro a boca, cara. Mas tu está me devendo uma bisteca quando esse trabalho terminar. O demônio concordou. O matagal finalmente baixou. E Rafael se surpreendeu com o que existia do outro lado do terreno baldio. Era um pequeno parquinho abandonado, com brinquedos quebrados e enferrujados, que davam um ar ainda mais sinistro ao local. Ao lado da gangorra partida ao meio, um balanço rangia enquanto se movia devagar. Isabela estava sentada nele, com um ar melancólico. Não precisava vir tão longe para pedir desculpas. Não vim para isso, tentou explicar Rafael. Viemos te salvar. Do que está falando? Não preciso de dois caras estranhos e um cão sarnento para me salvar de nada. Oh, cão sarnento é a mãe, guria. Rosnou o mastim. Isabela se espantou ao ouvir o cão falando. Cal jogou fora a betuca de cigarro e ia tirando o outro. Mas acabou deixando o maço cair na lama aos seus pés. Uma figura sombria os observava do lado oposto do parquinho, vindo do outro lado da rua. Só de pôr os olhos naquela coisa, Rafael teve certeza que seus problemas só estavam começando. Tchau. Tchau.